Música Oi pessoal, aqui é a Ikani e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo o que está rolando no World of Warcraft na semana de 31 de outubro, vamos lá? O evento semanal é o bônus de missão mundial, toda missão mundial que você faz dá um bônus de 50% de reputação para a facção correspondente, ou seja, se você fizer uma missão que te dá reputação com a casta arguciana, você vai receber 50% a mais de reputação por aquela missão. A missão dessa semana é o Mundo Aguarda, que requer que você complete 20 missões mundiais e dá como recompensa 5 mil recursos da ordem. Você pode pegar essa missão com o Arquimago Tempor em Dalaran. Essa é uma ótima semana para você formar reputação com as novas facções de argos e completar todas as conquistas de missões mundiais. Nessa semana a gente tem uma contenda PVP, elas acontecem semana sim, semana não, e nessa semana a gente tem o Templo de Hotmogu. Nessa contenda os jogadores repassam o orb para amigos do seu time como se fosse uma batata quente, ou seja, você não precisa ficar com ela até morrer. O tempo de res é de só 5 segundos e você tem uma velocidade de movimento 30% maior enquanto estiver no campo de batalha. A missão semanal da contenda é a um pouco diferente, que requer que você ganhe uma contenda e dá como recompensa um baú com uma peça de item gladiador. Se você fizer todos os dias a contenda, a primeira vitória do dia te dá 300 de honra e poder de artefato. Ela vai ficar up até a próxima terça-feira. O chefe de mundo das Ilhas Partidas é o Nazak, o Malévolo. Ele fica em Suramar, nas ruínas de Falanar, e tem como saque o rank 3 da receita de Poção de Poder Prolongado. Ele é requerido para a missão Nazak, o Malévolo, e para a conquista monstruosidades liberadas, que dá um recolor para a aparência valorosa do seu artefato. O chefe de ponto de invasão maior dessa semana é o Sotanathor. A vantagem dos chefes do ponto de invasão é que o saque deles é de nível de item 930 e o Sotanathor tem como destaque as relíquias de Tempestade e de Ferro. Os afixos das masmorras míticas mais dessa semana são Encorajadora, ao morrer os mobs dão um grito de guerra que bufa o dano dos mobs restantes em 20%, Assustada, onde os mobs dão menos atenção para a ameaça dos tanques, e Fortificada, onde os mobs têm 20% a mais de vida e dão até 30% a mais de dano. Fazendo uma mítica mais 10 nessa semana já te garante o baú com a melhor recompensa na próxima semana. A missão de Arqueologia é a mesma da semana passada, que é os Portões da Bravura, que tem como recompensa o Berlock Gerador de Diabrete, que além de aumentar o seu acerto crítico, faz com que todos os feitiços que você lança enquanto usa ele, possam abrir um portal para Mardum e sumonar vários Diabretes. O conhecimento de Artefato nessa semana está em nível 50. A Blizzard, desde o início do último patch, unificou o conhecimento de Artefato para todos os jogadores. Você não precisa mais fazer os seus estudos. Todo mundo tem o conhecimento de Artefato no nível 50, e isso quer dizer que todo o poder de Artefato que você recebe é multiplicado por 169.650.100%. Lembrando que o conhecimento de Artefato é útil para você farmar mais níveis na sua arma Artefato e assim desbloquear mais talentos no Crisol de Eterluz. Hoje é o último dia da Noturnalha, então é o último dia para você tentar a montaria do Cavaleiro Sem Cabeça e conseguir as conquistas do evento e a partir de amanhã até sexta-feira vai ter o Dia dos Mortos em Azeroth. É um evento onde você honra os heróis mortos. Todos os cemitérios são decorados com flores, tem oferendas nas tumbas e para participar você pode ir a um cemitério de qualquer capital e dançar com a Katrina. Assim você vai virar um esqueleto por até 24 horas se você quiser, conseguir a conquista do evento, que é um morto muito doido, e você encontra também o NPC Chapa, que é o comerciante do evento. Ele oferece vários itens consumíveis, algumas fantasias que você pode usar para conseguir conquistas, receitas de culinária e alguns itens estéticos, como o buquê de Cravo de Difunto Laranja ou o seu item consumível, que é o Cravo de Difunto Laranja, que se você usar na sua cidade natal, faz com que um dos fantasmas que aparecem por lá usar esse item te dêem uma missão mortos de fome, que dá como recompensa a mascote marionete macabra. Você pode conferir um guia completo desse evento no WoW Girl, no link que está na descrição do vídeo. E nessa sexta e sábado tem BlizzCon, então se você quiser acompanhar todas as novidades da convenção, incluindo a revelação da nova expansão do World of Warcraft, fica de olho aqui no canal, no WoW Girl e nas nossas redes sociais, os links estão todos na descrição, para não perder nenhuma novidade. E no próximo domingo, dia 5, começa a Feira de Negra Luna desse mês. Ela vai durar uma semana e traz várias atividades, recompensas e conquistas que você pode conferir no guia completo, que também tem o link na descrição do vídeo. Nessa semana, o que está me deixando mais ansiosa realmente é a BlizzCon, não é nada dentro do jogo. Eu estou muito curiosa para saber o que a nova expansão vai trazer para a gente. E vocês, me contem, o que vocês estão esperando mais essa semana? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!